Olha, nós somos extremamente teimosos, geralmente a gente quer que todo mundo realize a nossa vontade. Tudo bem, alguns foram mimados, outros nem tanto, mas sem dúvida alguma é bom demais quando a gente é paparicado e as pessoas fazem a nossa vontade. Mas no relacionamento com Deus, apesar de muitos teólogos estarem distorcendo a teologia e quererem que Deus tenha a obrigatoriedade de fazer a tua vontade, o nosso relacionamento com Ele é que vai nos dar maturidade espiritual para eu compreender o agir e entender que Ele tem um amor tão grande por mim que mesmo que eu não consiga entender o que está acontecendo, eu confio. Essa é a reação do salmista, em Salmo 5, verso 8, diz assim, olha que bonito, que seja a sua oração hoje. Ó Senhor Deus, ajuda-me a fazer a tua vontade. Por quê? Porque é difícil. O próprio Cristo, quando esteve aqui presente, quando Ele estava no Getsemane, que era o último estágio antes da cruz, Ele suando gota de sangue, desesperado, falou assim, cara, pai, olha só, eu não quero ir para a cruz, o negócio vai ser complicado, mas Ele disse, pai, contudo, seja feita a tua vontade. Mas o salmista não para aí, Ele fala assim, me ajuda-me, ajuda-me, porque eu não consigo fazer a tua vontade. E faz com que o teu caminho seja reto e plano para mim. Então, ou seja, aplane os caminhos, tire os buracos, porque o meu propósito é caminhar nos teus caminhos. Jesus disse que a porta é estreita e o caminho é estreito. Mas o lance não é a porta nem o caminho, mas é o final da história. E estarmos unidos com Ele no céu. Valeu, você está pronto para permitir que a vontade de Deus seja feita na sua vida? Valeu galera, se inscreve no canal, pense, dá um joinha e compartilhe com seus amigos.